E o Manolos beleza aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay bem-vindo a mais um vídeo Joe 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 beleza vamos lá hoje a gente vai abrir a primeira caixinha de random observando em 22 firmeza aqui está ele olha que caixinha bonita lembrando que ele é o B173 do sistema Super King e ele é oficial da Takara Tome Ok hoje nós vamos abrir o Infinite Aclis e demos a sorte de conseguir esse cara Beleza então olha aqui ó o nosso amigo Acaba Aiga temos detalhe da caixa aqui no canto isso mostra o quão importante você tirar o layer raro 2 que é o Infinite Aclis preto para poder juntar aqui os Shield dele Beleza o Infinite Sword e o Infinite Shield para poder fazer aí três tipos de ataques com o Aclis valeu aqui mostra também com mais clareza aqui se você usar o Aclis sem escudo ele fica no modo de balanço tá bom no balance modos você usar com o Infinite Sword aqui é o Infinite é você você fica azul você fica com o modo ataque e com o Infinite Shield você fica com o modo defesa tá legal então é isso aí aqui tem detalhes da peça detalhes detalhes de cada bem que veio aqui eu vou passar devagarzinho com você que eu sei que vocês leis japonês viu não me engana não que eu sei que vocês leis que vocês leis japonês viu vou passar com detalhes para vocês verem com atenção aqui beleza então bora lá abrir esse cara o que veio aqui no nosso amigo super king custo mais guide eu vou mostrar para vocês aqui os combos beleza o de ataque o de defesa e o de balance beleza aqui a gente tem para o mês que vem no dia 14 de novembro o lançamento do set com o novo Hyperion e o novo Helios olha olha esses launchers que não são launchers comuns ok eles vão vir com long super king launch launcher beleza super king long launcher né vai vir com o launcher mais longo e olha essa arena meu amigo olha isso que show hein é isso aí e ainda a gente tem essa surpresa no final do mês de novembro que é o não sei qual bem que é estão aí supondo que seja o novo Lucifer ok vamos esperar beleza então é isso aí Manolos vamos lá vamos colar o adesivo nesse cara e vamos embora Manolos adesivos colados e vamos em frente vamos lá a gente tem aqui o nosso infinito tá bom eu sempre confundo o nome dos bagulho aqui é infinito surde ok infinito surde que é o o o sword de ataque a armadura de ataque dele beleza olha só a gente pode ver ver que ele tem bastante pontas aqui ó então não tem como dizer que isso serve para outra coisa a não ser para ataque beleza então é isso aqui isso junto ao aquis vai ocasionar ele vai deixar ele como um 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 layer um wing de ataque mais potente beleza então a gente vai ter duas opções aqui usar ele como modo balança já que a gente ainda não sabe se vai tirar ou não o Infinity Shield ok mas essa armadura é bem bonitinha é bem lindinha é bem maravilhosa a gente vê um azul transparente e olha o tamanho desse upper aqui né mano olha o tamanho dele fala sério bro fala sério Manolo beleza vamos agora para o nosso amigo aqui ó Aquiles olha só deixa eu tirar o chá esse aqui que eu esqueci eu esqueci eu ia mostrar ele completão para vocês mas deixa eu mostrar o primeiro o gatinho tipo aqui para o gatinho tipo de você não aprende de ou não é gatinho que o jogo é super King chip de ou beleza a gente tem o super King chip aqui ó Aquiles olha só que show olha que bonitinho que os adesivos colhado mano olha só que show e ó ó ó ó ó ó ó é removível isso aqui né Olha que da hora mas é óbvio eu nunca troquei isso aqui tá eu nunca troquei isso de nenhum do meu super King nunca eu sempre deixei eles assim do jeito que vem de fábrica ok olha só que aqui bonitinho ele é bem leve ele não tem nenhum item de metal aqui nesse super King chip é o super King chip Aquiles agora a gente vem aqui por wing o Infinity beleza olha só ponta de ataque ponta de ataque mas é um bem de balanço aí a gente vai juntar aqui vai ficar com várias formas de ataque aqui eu eu já explico para vocês como que a gente vai montar isso aqui beleza esse aqui é o nosso amigo Infinity Ring Infinity pena que é tudo de plástico eu queria muito que só que fosse de metal cara sério na moral nós temos dois longos aqui ó dois longos pontos de ataque aqui e dois pontos de ataque pequenininho aqui que na verdade vai servir mais para uma forma de contra-ataque digamos assim beleza ponto forte ataque forte ataque médio tipo assim mais ou menos nessa beleza então esse aqui é o nosso amigo Infinity Ring Infinity que só tem como enfiar para a direita mesmo porque ele é giro para a direita aí a gente vai ter aqui aqui nosso amigo chassi 1B oh my god ele é giro para ele pode se tanto sem encaixar em vez que de novo para a esquerda ou para a direita isso é beleza e olha só o tanto de pontinhos que ele tem aqui meu amigo olha só que maravilha hein gostou né de ou até que gostei viu não vou mentir não gostei gostei de ele ter colocado 1B aqui aqui no cara aqui gostei gostei bastante não vou mentir ficou show vou mostrar com mais detalhe aqui para vocês as pontas do 1B é bem pequenas tá você pode ver que são bem bem pequenininhas tá eu creio que isso aqui é mais para tirar a a a estamina do do oponente do que para atacá-lo ok e a gente tem o aqui no nosso amigo Dimension Dash ok todo mundo já conhece o Dimension sabe que ele tem várias formas aqui ó tá ok a gente tem ele aqui ó no modo tipo meio que balança porque ele tá com a pontinha para fora conforme você vai rodando cada clique que você ouve você vê que ele aumenta a altura beleza ele vai aumentando a altura tá vendo como ele tá aumentando aqui de leve ó ó ó ó ó essa parte aqui rodando aqui ó a gente vê que ele fica bem mais alto beleza conforme vai rodando aqui ele vai abaixando ok ó esse é o segredo Dimension Dash cada clique é o clique da borracha para fora ok a gente pode ver que a borracha se esconde ó aqui ó conforme você vai girando ó borracha vai se escondendo aí quando ela vem o clique ela salta para fora de novo ó ó tá vendo ouviu clique ela salta para fora de novo tá ok bom então esse é o Dimension Dash com três formas de de digamos modo de você usar você pode usar ele aqui no modo pequeno tá ok você pode usar ele no modo médio e você pode usar ele no modo alto que fica mais para taquizão mesmo saca tipo ataque humano humano mesmo sub-humano fica bem rápido esse é o Dimension Dash eu tô louco para ver o clique desse cara aqui mano beleza vamos lá vamos que vamos vamos que vamos vamos montar esse cara aqui vamos colocar o nosso gatinho aqui aqui ó super King Joe que é o 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 beleza vamos colocar o nosso super King tip aqui no Acres para encaixar cara ficou muito fácil de encaixar o armadura Zinha dele agora vocês estão vendo aqui que tem duas partes aqui né ó firmeza olha só uma parte aberta aqui uma parte aqui a gente tem esses dois pontos aqui que servem justamente para encaixar a armadura Olha que facilidade quer tirar armadura só empurro bem só empurro bem olha só e trava cara que da hora mano eles estão facilitando muito isso tudo isso fica muito bom Olha que lindo cara a gente coloca o nosso chassi armadura também é desencaixa com muita facilidade da facilidade tá mano faz parte viu encaixa o chassi e vamos ver esse Dimension Dash Ok Tomara que a trava seja bem poderosa mas bem poderosa e na trava não é poderosa não é mano que trava michuru que é essa né cara velho sei lá eu acho que se a gente colocar esse Dimension Dash um por acaso um chozetsu acho que vai ficar bem melhor do que num gatinho sério mesmo que trava michuru que a mais de boa valeu né tamo junto esse é o Infinite Aquiles Dimension Dash 1B olha só que da hora mano ele ficou bonito cara vamos ver agora se ele tem poder né né vamos ver vamos fazer um teste de giro e colocar ele para batalhar contra alguns carinhas vamos nessa balança mais a câmera de eu quero que eu realmente para gente não perder o costume a gente tem bastante espaço que eu tô usando a a arena wide aqui para gente ter bastante espaço para ver como que funciona esse cara aqui beleza vamos ver o modo dele aqui já joguei fortão mesmo ele tá com drive baixo tá bom então ele vai ficar aí mais um modo tipo defensivo de balanço mesmo ok ok tá indo bem hoje eu quero ver ele no modo ataque com drive lá em cima cara beleza já matamos nossa curiosidade ele tá bonitinho efeito visual mas vamos vamos fazer um tempo que interessa aqui jogar esse cara aqui lá no modo alto vamos ver como que ele vai ficar e eu vou puxar muito forte mano eu vou puxar muito forte cara ainda tem espaço vamos aproveitar olha só olha só que da hora andou um pouquinho mais né tá um pouquinho mais bonitinho andando na arena né ok vamos colocar ele no drive médio agora para ver como que ele se sai vamos colocar ele na altura média ok beleza altura média colocada vamos lá é isso aí jo se você quiser encaixar primeiro o nosso amigo aqui vai ficar tudo certo ok o caminho é sempre o mesmo ele não tem uma velocidade de mental dash é isso então ok vamos colocar ele para batalhar vamos nós vamos colocar ele primeiramente contra o próprio aquiles eu só queria mostrar as diferenças olha como esse super king tip ficou muito mais lindo cara do que o gatinho tipo na moral olha só o trabalho que esse cara ficou lindo beleza então é isso aí vamos colocar agora eles dois aqui para começar os nossos testes e oi 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 o O nosso amigo Infiniti Axis é bem maior, cara. É bem maior a altura dele. Incrível. Se deu muito bem, ó. Que da hora. Show de bola. É isso aí, meus amigos. Olha o X-Tend Praça aqui. E vamos nessa. Vamos continuar. Vou colocar ele contra o World Sprigam. O World Sprigam já começou bem violento. Bonito, bonito, bonito. Já era. Foi. Tchau. Tchau. Bora contra o Tempest Dragon agora. Tempest Dragon. Eu sempre confundo o nome dos Bates. Nossa. O cara tá na fase pra tomar um Burst aqui, ó. Vamos de novo. Vai. Vamos lá, vamos lá. Aê. Agora sim, hein. Olha. Caraca. Cadê o Burst mesmo, mano. Não teve como fugir. Que louco, hein. Mas agora a gente vai ver se ele vai aguentar esse aqui, cara. Porque, na minha opinião, até o momento, Raid Longuinos é um dos melhores Bates Super King, cara. Em questão de ataque, de resistência. Esse maravilhoso Destroy Dash aqui dele tá demais. Tanto que eu falei pro Aron, se tiver campeonatos novamente, que já voltaram a ter, mas a gente ainda não pegou os dias certos, eu instruí ele a usar o Raid Longuinos nos campeonatos, cara. Então vamos ver como que ele vai sair contra o cara. Vai tomar paulada agora, meu amigo. Olha só com quem que você está lidando. Raid Longuinos, meu amigo. Vamos ver aí. Lembrando que o Ackley está com o Drive baixo. Porra, sério que o Raid Longuinos não vai perder, mano? E aí? Eu acho que deu um empate, né? Vamos ver. É isso aí. Olha só. Ok, eu acho que agora sim o Infinity Ackley esparou um pouquinho depois. É isso aí, Manolos. Eu espero que vocês tenham curtido esse unboxing. Eu te vejo amanhã às 19 horas. Um grande abraço. Fui, fui. 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 Fui.